Na verdade, o que aconteceu foi que o Galvão Bueno, quando acabou... Se você pegar, eu já vi 500 vezes aquele jogo pela Globo e pela Sport TV. Eu também, eu vi pela Globo. Na Sport TV, os comentários do Noronha e na Globo, os comentários do Casagrande. O Casagrande, inclusive, no intervalo, fala assim, o Lopes tinha que tirar o Wagner, porque o Real Madrid está tomando um sufoco, está fazendo um sufoco por ali e tal, e tal, ou então botar o Wagner no meio campo e botar o Vitor, o Vitor tem que entrar no jogo, não sei o que, beleza. Quando sai o gol e tal, depois e tal, no finzinho do jogo, o Galvão dá uma assim, tipo no último minuto de jogo e tal. Pô, também o Vitor entrou mal no jogo e tal, tomou o corte, não sei o que. Para que o Lopes foi tirar o Vitor? O Galvão era um cara, né, que tem... O Galvão, depois do fim de carreira, mudou muito, eu acho, quando ele foi ficando mais experiente e tal, mas antigamente ele não tinha muita noção do quanto que ele era forte. Do alcance, né? Do alcance dele. Por exemplo, há relatos, né, que eu já vi, o Alex, Alex meio esquerdo e tal, de que o pai do Alex sofreu um AVC por causa dos comentários do Galvão quando o Alex entrou na seleção brasileira, né? O Galvão detonando ele e tal. Há relatos, isso aí eu já escutei na internet. Tem famosa história também do pai do Zinho. É, do pai do Zinho e tal. Então o Galvão é normal, né? Como jovem e tal, depois ele, nos últimos anos, eu acho que ele já tinha essa consciência muito maior. E aquilo ali ficou como uma verdade absoluta. Eu vou contextualizar a situação. Primeiro, o Wagner era um cara que eu adorava, como eu já contei aqui antes, o Lopes também adorava ele. Só que o que aconteceu naquele jogo? O Wagner, o forte dele era um jogador mágico, né? Mas o forte dele nunca foi defensivo. Ele sempre foi forte ou ofensivo. E as pessoas botam como se ele estivesse ali e estaria tudo resolvido o problema defensivamente. Beleza. O Vitor, se você comparar, o Vitor também é um injustiçado. Era um jogador tricampeão da Libertadores, Cruzeiro, São Paulo e Vasco. Campeão Mundial pelo São Paulo. E era um jogador que, na marcação, com certeza era muito melhor que o Wagner. Muito melhor. Ele não tinha a qualidade do Wagner, né? E o Vasco optava por um esquema mais ofensivo com o Wagner. O Real Madrid, o que que fez? O Real Madrid nunca jogou com três zagueiros ali naquela época. O Guiz de Hidnick, que era o treinador. Viu ali que o Vasco tinha uma certa deficiência pelo lado direito defensivo. Botou três zagueiros e liberou o Roberto Carlos. Ele não fazia isso. Ele fez naquele jogo só. O Real Madrid não jogava com três zagueiros. Botou o filho do presidente lá, o Lourenço Sainz. E liberou o Roberto Carlos, é. E botou o Sávio, que não vinha jogando como titular. Ficou nítido ali que era pra forçar aquele lado esquerdo. Roberto Carlos e Sávio. Tá? Você pode pegar o jogo todas... Se você pegar os molheiros momentos, com o Wagner em campo, sem o Wagner em campo... Com o Wagner em campo, depois sem o Wagner foi só o gol. Todos os lances do Real Madrid são por ali, pelo lado esquerdo. Então, tinha uma deficiência ali muito grande. E o próprio gol, apesar do Roberto Carlos ter chutado e o Nasa feito contra... Veio da esquerda. O Wagner demora um pouquinho ali a pegar o Roberto Carlos. O Wagner, naquela semana, tinha tido gripe, febre. Teve um ou dois dias que ele não treinou também. Estava muito deficiente ali fisicamente. Você estava no Japão? Não, não estava. Enfim, o Real Madrid estava querendo explorar nitidamente aquele lado. Todos os lances, se você pegar os melhores momentos, todos os lances são ali pelo lado esquerdo. Então, já teve uma deficiência desde o início do jogo ali. E era nítido isso. O Wagner é substituído aos 30 do segundo tempo. E tinha acabado de ter uma jogada pelo lado esquerdo que o Raul cabeceou. O Germano fez uma defesaça. Tinha acabado de acontecer aquilo ali. Então, o Wagner cansado e tal. Era mais do que natural aquela substituição. E as pessoas só botam como se tivesse perdido daquela forma. E as pessoas não veem, por exemplo, naquele jogo. Ou assistem o jogo inteiro e contextualizam a coisa. O primeiro tempo, o Real Madrid foi melhor do que o Vasco. Foi melhor. Até por essa coisa ali do lado esquerdo. Que só forçou ali do lado esquerdo três zagueiros. E o Vasco não esperava que o Real Madrid jogasse com três zagueiros. Porque o Real Madrid nunca vinha jogando com três zagueiros. No intervalo, o Lopes muda o jogo todo. O Vasco vem outro para o segundo tempo. Eu acho que é massa no segundo tempo. É, e ninguém fala isso. Fala, mas não fala que é mérito do treinador. O que o treinador fez? Ele abriu o Donizete de um lado, abriu o Luizão do outro. É, e muita gente só fala do Felipe. Que o Felipe fez isso, fez aquilo e esquece realmente desse lado. Exato. Ele abre o Donizete no intervalo, o Lopes mudou o jogo ali. Ele abre o Donizete do lado direito, abre o Luizão do lado esquerdo. O gol, inclusive, sai com o Luizão aberto do lado esquerdo. Que ele bate e dá sobra para o Juninho. E abre esse espaço aqui para o Ramon fazer um falso nove. E o Juninho chegar bem também. O time foi outro do segundo tempo. E libera bastante o Felipe também, segurando um pouquinho o Wagner. Até porque o Wagner estava debilitado fisicamente. Você não pega um lance do Wagner ofensivo naquele jogo. Você não pega. É mesmo. Não tem um lance no melhor momento do Wagner ofensivo. E era o grande forte dele. Então ele não estava produzindo ofensivamente. Ele estava tendo dificuldade defensiva. Eu acho que se você pegar o jogo e não ouvir nada do som, foi uma substituição mais do que natural. E ninguém valoriza o trabalho que foi feito ali no intervalo. Que mudou o jogo taticamente, sem mudar peças e tal. Ele abriu os dois. O Donizete e o Luizão. O Real Madrid com os três zagueiros ficou meio perdido ali. Abriu o espaço aqui por dentro. O Juninho e o Ramon entram várias vezes aqui por dentro. O Felipe entra aqui na diagonal toda hora. E ninguém fala nada. Só bota assim. Porra, o Vitor. A substituição e tal. O Lopes perdeu o título. Isso é um absurdo. Eu acho que isso é uma coisa do muito fácil. Porque o Galvão Bueno falou no fim do jogo. E aí ficou meio que isso como uma verdade absoluta. E que eu discordo. Quem pegar o jogo e estudar o jogo ali, vai ver o que eu estou falando que aconteceu. Então isso é uma coisa que assim, meio que fica meio empalada. Fica na garganta, né? E assim, aquele dia não era para ser, né? Porque o Vitor jogou tanto no segundo tempo e merecia tantos gols para a vitória. Aquela jogada do Felipe, né? Toda vez que vai... A gente assiste e parece que vai entrar, cara. A gente quer que entre, né? É, que coisa, cara. Aquilo dói até hoje. Era a grande obsessão, né? Era, com certeza. Eu acho que foi muito mais até do que o do Maracanã, né? O do Maracanã foi diferente. Foi diferente. Foi diferente. E o do Maracanã, assim, vou te falar uma outra coisa também. O do Maracanã deu uma broxada, né? Quando o Corinthians ganha do Real Madrid. Eu me lembro, eu estava na concentração com os jogadores. Todo mundo queria o Real Madrid. Todo mundo queria. Eu acho que ali o Vasco ganhava no Maracanã se fosse o Real Madrid, né? Porque era aquela coisa, a torcida. Todo mundo queria o Real Madrid, né? Cara, aquele jogo do... E aí o Corinthians faz o gol aos 36 do segundo tempo. Aquele jogo do Corinthians foi uma batalha para conseguir ingresso. Eu tinha 17 anos. Eu me lembro que eu cheguei em São Januário 11 da noite para o ingresso que tinha sido vendido 8 da manhã, cara. E consegui o ingresso. Aí o jogo era, se não me engano, também era 8 da noite. Acho que era 8 da noite, afinal. E eu cheguei no Maracanã, era 11 da manhã também. Cara, aquele dia foi fogo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.